Hoje 15 de outubro, dia do professor, e eu fiz uma homenagem ao professor, fiz uma poesia para os professores. Como descrever o professor, que tem um imenso valor, diante do seu ensinamento tem pouco reconhecimento. Ele quer muito nos ensinar e nossos filhos educar, não importa a sua idade e tampouco a sua dificuldade. Na cidade, no sertão, de moto ou pés no chão, o professor lá quer chegar, para a lição poder passar. Muitos não dão valor ao companheiro professor, suas palavras de saber, poucos querem aprender. Quando chegar o vestibular, todos querem passar, mas quando o professor quer explicar, poucos querem escutar. Você é o orgulho da nossa nação, pelo seu trabalho na educação. Parabéns pelo seu grande dia, que seja repleto de alegria. Vejo o professor do sertão com muita dedicação. Por isso eu digo a você, professor, você tem o meu valor. Professor, não desista da educação, que é o futuro da nação. Para ter um Brasil transformado, todos têm que ser alfabetizado. Parabéns a todos os professores, 15 de outubro, essa é a minha sincera homenagem a todos vocês. Locutor Claudinei Souza.